Salve, rapaziada! Seja bem-vindos a mais um vídeo de atualização de loja, faltando muito pouco para a loja atualizar, já queria pedir para os humildes, quem é o brabo mesmo, vai deixar o like para fortalecer, se for novo, caiu de asa delta, inscreva e ativa o sininho, não esquece a tag, é só colocar faísca, tá rapaziada? Tudo juntinho aí, beleza? Beleza? Loja atualizada, com sucesso, aqui nós temos Mira Morta, skin lendária, vindo para a loja, começando já com a skin braba do Mira Morta, tá aí por R$ 2.000,00, ele que tem dois estilos, com chapéu e sem, essa skin é muito top, rapaziada. Temos aqui foice espectral, picareta dele por R$ 1.800,00, vamos ver a batida, tá aí rapaziada, envelopamento, onda morta por R$ 500,00, nós temos aqui bombardeira sombria, voltando, ela que é da temporada 6 por R$ 1.200,00, trovejareta, picareta, R$ 1.200,00, símbolo sombrio, asa delta padrão por R$ 500,00, aqui nós temos faísca, olha, faísca rapaziada, tag faísca, usa a tag faísca, ajuda demais, ela que tem dois estilos, vindo para a loja por R$ 1.200,00, reaproveitado, ele tem dois estilos, tem esse estilo gato enferrujado aí, por R$ 1.500,00, é isso aí rapaziada, loja em destaque, continuidade, nós temos pacotão do Corvo, duas skins lendárias nesse pacotão, saindo por R$ 3.000,00, você ainda ganha de brinde aqui a picareta, bico de ferro, asa delta e efeito de queda, muito top esse pacotão, as skins são, Corvo, né, a skin do Corvo aí, que é uma das skins mais vendidas do Fortnite até hoje, temos aqui a devastação, versão feminina, ela já vem com um efeito de queda por R$ 2.000,00 também, para ser lendária, bico de ferro por R$ 800,00, aí a batida, o A2 emplumada por R$ 800,00, é isso aí, esse pacotão é top rapaziada, já na loja diária, nós temos aqui, calibrado, skin barata por R$ 800,00, Coringa, mais uma skin lendária, hoje é o dia, hein, 4 skins lendárias na loja, você é louco, mas o Coringa é o mais top de todos, ele tem todos os likes aqui, ó, bem estiloso o terno dele, acho top essa skin, muito furtivo por R$ 500,00, do nada, asa delta padrãozinho aí por R$ 500,00, picareta atacante, pederneira, pederneira, ah, uma pederneira, por R$ 500,00, vindo para a loja, concentração total R$ 200,00, é isso aí rapaziada, essa é a loja, veio aqui, pacotão, continuou, né, ou veio, acho que ela voltou, né, esse pacotão, é porque estava na loja esse dia para trás, por ser skin natalina, mas já voltou rapaziada, pacotão da reina por R$ 1.700,00, top a skin dela, separado R$ 1.200, R$ 1.800,00, picareta por R$ 1.800,00, batida clean, envelopamento, tecneve por R$ 500,00, tá aí o pacotão dela, veio aqui, ah, voltou as skin de natal, tudo rapaziada, machado doce, essa picareta aqui é muito top, vocês que não conseguiu comprar, tem a oportunidade agora por R$ 1.500,00, cintilante, mais uma lendária, hoje é o dia, é, lufareta, picareta dela por R$ 800,00, top, carruagem de cristal voltando por R$ 800,00, operação natalina, R$ 800,00, baratinha, guarda na natalina, versão masculina, não precisava por R$ 500,00, as adultas padrão por R$ 800,00 natalino, é isso aí rapaziada, as skin aqui, ó, atacante alegre por R$ 800,00, tem aí, ó, aqui só muda o rosto, tá, elas tem 4 estilos, aí, não só o rosto, né, a personagem completa, R$ 800,00, bebocas, mochila por R$ 200,00, empelopamento R$ 300,00, bela nevada voltando, ela que tem esse estilo azul e o verde por R$ 1.200,00, temos aqui saqueadora de nariz vermelho por R$ 1.200,00, guarda do nariz vermelho, R$ 800,00, Rodolfo, essa é feia, é isso aí rapaziada, é, aqui bombardeira, bombardeira, biscoito, voltou, bombardeira não, renegade, biscoito por R$ 1.200,00, picareta, marreta de gengibre R$ 800,00, pacotão aí do biscoitão, da biscoitinha por R$ 2.400,00, skin dele separado por R$ 1.500,00, assim como a da biscoitinha também, é, picareta, cortador de biscoito por R$ 500,00, empelopamento, treino, treinó de gengibre, a loja tá grande, mano, patrulheiro, festivo, caveirão, voltando por R$ 1.500,00, essa é top rapaziada, temos aqui o trapos, mais uma lendária, pra loja, temos aqui o bengala doce, por R$ 1.200,00, top piseira, atacante festiva, também tá na loja por R$ 1.200,00, picareta, machado das antigas, peixoto, quem é team peixoto já comenta aí R$ 1.200,00, rapaziada, tá é louco, doguinho, voltando pra loja, temos aí a picareta dele, ajudante elfa, também veio pra loja, mano, que loja, pacotão quebranoses, continuou aqui com mais duas skins lendárias, que é o quebranoses, não, só uma, né, belanoses não é lendária, globo de neve, a picareta deles, acho bonita essa picareta, ritmo da quebrada, essa dança é louca, R$ 800,00, continuou o pacotão aqui dos Karakid, né, eu sei que não é mais essa, só que esse golpe da gás que continuou na loja, Boba Fit e os pacotões pro dinheiro mesmo, em destaque nós temos aqui muita coisa, né, rapaziada, mas já comenta aí a nota de 0 a 10 pra loja de hoje, porque eu quero saber muito, se curtiu o vídeo, metralha o like, vai me ajudar demais, e se for comprar alguma coisa da loja, não esquece a tag faísca, beleza? Muito obrigado a presente cada um de vocês, falou, valeu e fui!